Você está procurando uma lente pequena, versátil, com grande abertura e uma boa distância focal e que sirva aí na sua DSLR? Então você precisa conhecer a objetiva EFS 24mm f2.8 STM da Canon. Acompanhe o nosso review então. Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, microfones, vídeo, falo de câmeras, tech reviews e comento um pouco sobre produtividade. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever e se você já é inscrito, vai deixando o seu like aí e já vai deixando o seu comentário aí deste vídeo, tá ok? E hoje estamos trazendo um review dessa lente Pancake, a lente 24mm f2.8 STM da Canon. Essa lente aqui é uma grande ocular fixa que você vai utilizar em câmeras do tipo DSLR com sensor APS-C. E obviamente da marca Canon, porque é uma lente que faz parte da gama EFS da Canon. Ela é uma lente estreita, mais fina que a lente que vem no kit da maioria das câmeras, que é a lente 18-55. E para ela ter esse formato estreito, ela é conhecida como lente Pancake. Vamos dar uma olhadinha o que tem aqui nesta caixa, que contém a lente 24mm f2.8 STM da Canon. E nessa coisa nós vamos falar então dos benefícios e pontos positivos desta pequena notável, a lente 24mm da Canon. Muito bem, já abrindo aqui o selo da caixa, a gente pode abrir. Nós vamos ter aqui o certificado de garantia da Canon. No caso desta lente, ela recebe garantia de um ano pela Canon, tá ok? Aqui um guia rápido, para você cuidar dela e também algumas instruções, nesse caso aqui em inglês. Abrindo aqui, não tem grandes mistérios aqui na caixa, aqui dentro você já tem a lente. Você já tem ela aqui. Temos a lente, a tampa frontal da lente e a tampa traseira da lente, o que é uma coisa bem legal. Você tirando a tampa frontal, você já pode ver um pouco das características desta lente Pancake ou desta lente grande ocular. Você vai ter então escrito aqui, Canon Lens 24mm f2.8 STM. Olhando a lente aqui, logo de começo, você vê que ela é bem magrinha, bem fininha aqui. A espessura dela é pequena, o que vai favorecer você quando você for colocá-la na sua DSLR, porque ela é bem menor que aquela lente 18-55mm que vem no kit. Só para você ter uma noção de comparação, eu estou colocando lado a lado a 24mm e a 18-55mm, para você ver a diferença de tamanho entre elas. A construção desta lente é bem legal, porque ela tem um corpo metálico aqui, feito de metal, o que passa uma boa impressão de resistência. Além de que toda esta parte dela aqui é feita em policarbonato. Ela tem um anel de foco emborrachado que permite uma boa empunhadura, não deixando que seus dedos escorreguem e dando uma precisão muito boa quando você tem que focar os objetos. Esta lente é a lente da gama EFS mais leve da Canon. Pesa aproximadamente 125g, o que é mais ou menos equivalente ao peso de um celular. Esta lente é uma lente de 24mm, mas na equivalência do full frame, ela é uma lente de 38mm, se considerarmos a comparação no padrão 35mm. Um dos pontos fortes desta lente é que ela tem uma abertura de 2.8, o que permite uma entrada maior de luz no sensor e vai te proporcionar imagens mais nítidas, com mais qualidade, menos ruído e cores mais equilibradas na hora de fazer fotografias ou filmagens. E ela por ter um ângulo amplo, ou seja, uma distância focal de 24mm, ela é ideal para você fotografar paisagens, fazer fotos ou imagens de arquitetura, prédios, igrejas e outras coisas mais. Ideal para você utilizar para fazer coberturas de casamentos, formaturas, porque esta distância focal ampla vai permitir você pegar mais pessoas aí quando estiver enquadrando com ela. Esta lente de 24mm, por ter esta abertura de 2.8, ela vai permitir para você aquela maior profundidade de campo, ou seja, você vai conseguir fazer aquele famoso fundo desfocado que todo mundo adora em fotografia ou até mesmo nos vídeos. O FATELA T distância focal fixa de 24mm é muito bom para quem está iniciando no mundo da fotografia, porque vai exigir do aluno que ele se movimente mais em busca do melhor ponto de enquadramento para fazer a sua foto ou até mesmo para fazer o seu vídeo. Portanto, se você já começou a fazer fotos com a lente do kit, está na hora então de você passar agora para esta aqui, que vai te dar muito mais experiência na hora de fotografar. Com todos estes recursos, ou seja, abertura de 2.8, distância focal de 24mm, tamanho pequeno, motor STM aqui no foco, qualidade construtiva muito boa, esta lente de 24mm da Canon realmente representa o melhor custo-benefício do mercado, pois ela está custando em torno de 170 dólares no mercado americano, o que representa o equivalente a 680 reais aqui no mercado brasileiro, e é um valor muito bom para você pagar por uma lente muito versátil, compacta e com alta qualidade de imagem. Não preciso também dizer que esta lente aqui é ideal para você fazer retratos de pessoas, isso mesmo, tirar o retrato de uma pessoa, seja o corpo inteiro, seja aproximando do rosto. Esta lente aqui é a minha lente preferida para utilizar com a minha Canon SL2, que é a menor DSLR da Canon que existe aí no mercado. Se você não viu o review da Canon SL2, clica aqui nos cards ou na descrição, que tem dois vídeos aí, o unboxing e o review da Canon SL2, para você ver como é que ela funciona. A pergunta que eu deixo para você neste vídeo é, qual a lente que você está utilizando aí na sua câmera DSLR? Ela tem mais ou menos recursos que a lente 24mm STM 2.8? Deixe a sua opinião aí, que vai ser bastante interessante aí a gente saber de você nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite para baixar o material gratuito com os resultados que estão aqui na capa do canal ou na descrição. É gratuito, você pode baixar tranquilamente, sem custo algum. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!